Vamos pra Dutra? O Leandrão já chegou lá ou produção? Ah é ó, Leandrão com Eduardo é a jato! Esse povo aqui já saiu lá da Androma e vai ver ir pra margem da rodovia Presidente Dutra. Leandrão, como é que tá o trânsito nesse momento aqui em São José dos Campos? A Dutra em São José com as suas marginais e aonde você tá aí, geralmente já não para, mas tá com problema aí, tava com problema em Taubaté, em Pinda. Quais as informações? Pois não, Leandro? Vamos lá então, Nicolini. A gente chegou rapidinho aqui, né? A gente tá aqui na altura do quilômetro 149 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Eu acabei de checar aqui, viu Nicolini? Neste momento, marca aí 16 graus aqui na cidade de São José dos Campos. Mas devido a esse vento e essa névoa que você acabou de citar aí, a sensação térmica por aqui é de uns 10 graus, viu? E como a gente sabe aí, em diversas cidades aqui da nossa região, já tem aí pontos de congestionamento. Mas antes, eu vou pedir pro Eduardo Fernandes mostrar pra vocês, então, exatamente esse ponto onde nós estamos aqui na rodovia Presidente Dutra. Olha, tanto sentido para o Rio de Janeiro, quanto para São Paulo, o tráfego aqui está tranquilo, viu? Neste momento, mesmo com essa névoa, o motorista tá aí, a gente tá vendo que tá rodando bem, não tá parado. A gente sabe que tem algumas obras acontecendo aqui na região, mas, por enquanto, neste momento, não afetou. Mas, olha, o congestionamento, então, tem um congestionamento por acidente em Aparecida, ali no quilômetro 72, sentido São Paulo, que tá causando um pouquinho de problema ali pro motorista. Eles devem ali manter a atenção, então, neste quilômetro, no 72, em Aparecida. Outro ponto de congestionamento aqui em São José dos Campos está ali entre o quilômetro 152 e o 155, então, sentido São Paulo. Aí, sim, por esta obra aqui, tá acontecendo uma obra 24 horas na pista. Então, neste trecho do 152, no 155, existe ali, então, um ponto de congestionamento. Outro na cidade de Pindamonhangaba, sentido São Paulo, entre os quilômetros ali 98 e o 100, e ali, Nicolini, é por excesso de veículos. Então, ali, o motorista também precisa ter cautela, principalmente, neste trecho do 98 ao 100, porque ele vai encontrar ali ponto de congestionamento. E pra gente finalizar, então, as cidades que estão encontrando dificuldade no trânsito, Taubaté, ali, entre o quilômetro 104 e o quilômetro 108, sentido São Paulo, também por excesso de veículo na cidade de Taubaté. E essa semana, viu, Nicolini, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, aqui da nossa região, desenvolveu uma operação aqui na cidade de Caçapava, chamada Operação Via Segura, ali no quilômetro 133. Isso porque estava acontecendo ali uma festa rave bem próxima à rodovia. Então, a Polícia Rodoviária Federal fez esta ação ali pra coibir, então, o excesso de consumo de álcool dos motoristas que estavam indo e saindo desta festa. E a gente tem um balanço aqui, viu, desta operação da polícia. Olha, foram feitos 350 testes do bafômetro e 65 pessoas foram atuadas nesta saída da festa ali, então, neste quilômetro do 133 de Caçapava. Além disso, 225 multas foram aplicadas nesta operação e 100 carros foram apreendidos nesta operação. A gente vai continuar, é claro, nesta volta aí do feriado de 9 de julho, acompanhando os movimentos nas rodovias aqui da nossa região, principalmente na rodovia Presidente Dutra. Agora começou a chover de novo. A gente sabe que essa chuva vai causar um probleminha aí pro motorista que deixou, então, pra voltar agora pra cidades ou pra capital neste fim de tarde. A gente vai acompanhar, Nicolinho. Qualquer coisa, a gente chama você aí de novo. Você tem prioridade, meu querido Leandro, e como todos os nossos repórteres que estão onde a notícia acontece. Vamos pedir pro Eduardo mostrar a Via Dutra de novo. A pista tá molhada, aí atrás do Eduardo, ele tava mostrando pra gente. Olha aí, ó. Essa é a Via Dutra ao vivo, pista molhada, a motorista redobra, atenção. Olha lá, ó. Olha do lado esquerdo. É o movimento sentido São Paulo. É o movimento maior. A galera voltando pra capital paulista. Paciência, mantém a distância do veículo que vai à frente. Você que tá assistindo o Vale Urgente, vai pegar a estrada, né? Agora à tarde, tá terminando o feriado. Você que tá aqui no Vale do Paraíba, vai sair de Taubaté, vai pra São José, tá na casa da filha, da sogra, do genro, do padrinho, do tio. Olha, vai devagar, mantém a distância do veículo que vai à frente, acende a luz do carro. Dá uma olhada como melhora, né? Como a gente pode perceber aí, ó, com luz acesa, é muito melhor pra todo mundo enxergar. Vai com cuidado. Boa viagem e vai ouvindo a Bande Vale FM. Essa é a nossa sugestão, né? A partir das cinco da tarde, já já, o Júnior Bianchini inicia o Informações das Estradas. O Júnior já tá lá na Bande Vale FM, vai até às sete e vinte da noite. Boa viagem, vá com a Bande e você está na melhor companhia.